Todo mundo aqui no canal é muito fã de drift, muito fã de carro JBM, a gente tá falando de missão S14 com o Boss Kit da Rocket Bunny A gente vai assistir primeiro o vídeo dele, só mostrando, dele não, é do mesmo modelo, mas mostrando detalhes de um projeto que dá pra ser feito E depois de um outro canal, onde o cara fez drift na rua, ele tá loucão mesmo, saiu fazendo drift na rua, saiu com máscara 4 Deu ângulo para um caralho no drift dele, então eu espero muito que vocês gostem, vai lá embaixo, já se inscreve no canal que todo dia tem vídeo novo Segue os caras também dos vídeos originais, e é isso aí, bora pro vídeo Bom rapaziada, já estamos aqui, você vai ver de fundo o Barba falando que ele não gosta de aparecer, quer aparecer? Oi O canal que a gente vai falar aqui é o 188, não sei porquê, deveria ser mais ou menos um 808 É o canal dos caras, 52 mil seguidores, é bem legal e esse vídeo estourou, proporcional ao quanto que eles tem de seguidor E agora a gente vai assistir aqui, só deixa eu abaixar o volume Bom rapaziada, como vocês viram, agora ele vai mostrar os detalhes do carro, o que é muito louco E depois a gente vai ver um carro igual desse fazendo drift na rua, que está tendo o linkzinho ali em cima, vocês estão vendo na direita, bora lá Ó, pra quem não sabe, esse é o Nissan Silvia S14, a cor dele é a famosa Nando Reis Tá bem, tá alto, hein 240CX, Rocket Bunny Boss, o Boss é o kit dele Rodinha fina do Fino Para o Z7 Olha aqui esse efeito, velho Meu Deus 1.5JZ Você sabe, peraí, sabe o que significa 1.5JZ? 1.5JZ? É porque não é nem 2JZ NenhumJZ, é um meio a meio Parabéns, pro Barbar que não sabe nada de carro, ele falou certo Sério? É Caralho, cagado É parte de um e parte de outro Agora não lembro exatamente qual é a parte que é melhor de um ou qualquer de outro, mas a galera usa No Drift aqui no Brasil, a gente usa muito A frente Panda aí, não entendi Será que essa frente é da Panda aí, não é da Rocket? Banquinho, Spark, o Fino do Fino Esse efeito de iluminar onde tá passando essa luz ficou muito louca, né, velho? Puta que pariu Bom, tem aí o site deles Dá uma olhadinha, mas agora a gente vai pro cara que fez o Drift na rua mesmo Que é o brabo Tem aqui o vídeo A gente pode falar o nome, né, mas Teve o 350Z fazendo Drift na rua Já teve Nissan Silvia fazendo Drift na rua Já teve Supra fazendo Drift aqui na rua A gente já viu muito Drift na rua Drift na rua, o Drift é bonito em qualquer lugar Eu amo Drift, sou apaixonado por Drift Mas na rua É errado, mas é bom, né? É errado, mas é bom demais É perigoso, da hora E eu vou te falar Rapaziada Isso aqui é tudo mentira que eu vou contar Só pra deixar claro pra qualquer questões legais É... Eu já fiz Drift Com um carro na rua Não eu, eu tava no passageiro E eu nem pude postar o vídeo Eu filmei e gravei no Google Drive Lembra aquele preto? A gente não pode falar senão a galera vai identificar Não, eu não lembro aquele preto Você foi embora pra sua casa e eu fiquei sozinho lá na West Zone E aí eu saí pra fazer Drift na rua Mano, o cara fazer Drift na rua, rapaziada Eu juro, meu coração disparadaço Desparadaço O cara tocava demais, é piloto profissional e tudo mais Foi muito louco, mas vamos... Se fosse verdade... Se fosse verdade, é Na hipótese Vamos assistir esse aqui Você acha que você pilota melhor que ele? Que não Essa... Essa frente aqui, rapaziada Pelo que eu tava lendo nos comentários Desse carro aqui Ele tem... Acho que era 700 cavalos 650 cavalos Tá com o kit do Boss aí É, pelo que eu vi aqui, ó Rocket Bunny Boss Aerobody Kit Exatamente isso Que tava escrito Pandem Eu não entendi muito bem no outro vídeo Mas esse aqui tá A frente desse carro, não tem nada a ver Sabe o Silvio do Beto? Que não é do Beto É uma hipótese Que foi ele que Teve um cara fazendo Drift Com um carro igual dele Aqui no Brasil E a gente filmou Que ele saiu de lado lá na aldeia Com o Neon Ah, tá É esse mesmo carro Só que ele tá com o outro kit Body Kit diferente Muda todo o carro Eu não queria ter visto isso Seria legal, né? Ter visto isso É que a gente edita tudo Essa frente mesmo Aquela Que parouzinha da render gate Nossa Você não me falou Que o Nisa Estivesse que esibosa A frente tá Renegade, irmão A frente é a lanterninha É tipo Looting Carregando Você quer ter um boeta Vamos voltar pro vídeo Olha esse rondo Olha os carros ali Você viu Você imagina se esse maluco erra Olha isso aqui, rapaziada Tudo bem Ele toca demais Mas imagina aqui Ele tá vindo Aí imagina que ele perde tração Ele dá na SUV ali na hora O Kodow Ele não tá dando Porque tá chovendo O carro não esquentou ainda Dá pra outra bola Olha que filha da puta Isso é louco Você viu a água Pô, coloca em slow motion Depois, velho Que a água espalhando Na rotatória Foda-se Contramão Foda-se Não, não é contramão Não, é no chão Olha, tem mais carro lá no fundo Você percebeu que ele não para De fazer drift Aí já tá mais sequinho Chega, né, Fahir Chega, né Causou na cidade É isso aí, rapaziada A gente tá falando de um carro Que já é muito raro de se ver Independente de onde, tá Isso aqui Eu não sei Parecia ser o quê? Rússia? Parecia ser a Rússia? É próximo de Nuburgrent Meu Deus Nuburgrent, velho É Nuburgrent O bagulho é na Alemanha A gente tá falando na Rússia Mas ok Independente disso, rapaziada Das burrices que o Barba fala É um carro muito raro de se ver É um carro muito lindo de se ver No Brasil tem alguns Eu já vi alguns Já vi uns quatro desse Como vocês viram Que eu falei mais cedo ali É um carro que a gente já viu Fazendo drift na rua Então, mano É foda E esse cara Ele tinha o dom, velho Esse maluco pilota demais Tranquilidade Ali de boa É um risco Por estar na rua Mas, mano É na Rússia Então não tem como dar viol pra nós Tá tranquilo Espero muito que vocês tenham gostado Dessa notícia aí Que não dá pra chamar de um react A gente vai fazer react A gente vai fazer notícia A gente vai contar de tudo aqui pra vocês Tamo junto Deixa aquele likezinho de teta Se inscreve no canal Que todo dia tem vídeo novo E até amanhã E até amanhã Tchau E até amanhã E aí Tchau, tchau.